oi galera olha a bicha de ó ó como é bonita essa sem vergonha do zói vermelho vermelho fala seu wilker dê um salve para esse povo que nos assiste aqui que acabamos de abater mais uma raposinha rara seu wilker salve salve ó isso aí galera foi uma bate rápido porque quando eu abri o programa aqui para gravar ela já tinha descoberto ali né já estava chegando ó essa é uma sim é uma é uma cinza ou é uma melânica percebam que ela é uma melânica ela não tem o não é cinza as costas dela tá vendo eu vou printar aqui né lógico para gente mandar para o grupo só para zoar essa galera da hora e é isso aí ó companheiro delvalho nas paradas aí nós já põe delvalho aqui na chamada é vamos coletar né galera sei que vocês gostam de ver a enrolação e tudo mas quer ver mesmo é coletar o bicho ó 6.4 kg 14 metros de distância deu básico ali né pescoço homoplata pulmão fígado estômago e já era e já era ó seu delvalho delvalho vai entender que tava pegando uma pretinha ali enquanto ele ele tá chegando ali vamos botar a bicha de pé aqui ó a moleque cara eu mostro os olhos dessa raposa aqui que os olhos dela é vermelho vocês precisam ver galera aqui calma aí aí pronto aí sim e cortei os pés do cabra vai ficar na cada hora e deixa eu ver se dá de fortalecer ali aquela luz aí nossa que efeito da hora e é isso galera seu e o que obrigado pela participação aí o que acabou de pegar o que aí raro no Call of the Wild já deixe seu relato aí com uma olhada viu galera não é só o elite que pega raro não tá estamos caçando no clássico caçando no Call of the Wild e só e só raros que aparecem entendeu é difícil mas a gente acha um salve aí para o boiola do delvalho ali tá ele tá mandando mensagem eu não tô respondendo aqui é por causa da gravação mas é muito bom ter de volta aqui nas paradas viu seu delvalho um abraço e ficamos aqui com essa com mais um raro aí galera fui valeu aí companheiro e até mais falou tchau tchau